Salve rapaziada, Bruno Bar aqui, começando mais um vídeo pro canal. Galera, eu tô muito empolgado que finalmente essa greve acabou. Nossa, eu já tava agoniado, porque vai ter etapa do Superdifit Brasil, já agora, nesse final de semana próxima, dia 10. E meio que, né, tava naquela indecisão, acontece, não acontece. Mas tá tudo certo, tá confirmado, finalmente acabou. E, meu, vai ser top demais. Não só porque vai ser uma etapa, porque eu vou participar, porque faz tempo que eu não vou pra uma competição, mas porque vai ter algumas novidades, né? Eu tô indo pra Londrina, galera, vou gravar com os amigos youtubers lá. É, já gravaram aqui no canal. Talvez, né, se vocês acompanham, vocês já vão saber quem que é. Mas tem outro youtuber também que tá vindo lá do Japão pra acompanhar a etapa do Superdifit Brasil, né? O Igor tá vindo de novo. E agora, como eu vou estar com o meu 350Z, a gente vai poder gravar muito mais vídeo. E se vocês querem que ele grave com o meu 350Z, galera, vai lá no Instagram dele e deixa lá um comentário. Grava com o Bruno Barr, beleza? Vamos ver se ele vai ter coragem. Ou eu vou ter coragem, né? Porque sabe qual é que é? A potagem é nova e tal. Eu sou meio assim, né, galera? Mas vamos ver. Por enquanto, a gente tem que fazer alguns ajustes no 350Z, né? Faz tempo que eu não ando com ele, ele tá pegando muito. Então, a gente vai fazer uma alteração na suspensão do carro. A gente vai levantar um pouco pra fazer alguns testes hoje na pista. Bem, se o carro tiver tudo certo, a gente vai aproveitar pra aprontar algumas coisas também, né? A gente viu um vídeozinho da internet bem legal. Então, a gente vai tentar replicar este vídeo, galera. Mas vamos lá. Vamos agilizar as coisas, porque a gente tem que ainda mexer na suspensão do carro. E aí sim, a gente vai gravar. Galera, agora a gente vai fazer um ajuste na suspensão. Tem essa chavezinha aqui, a gente vai soltar ela. E vai aumentar um pouco. Vou mostrar pra vocês. Ó, nosso amigo Leandro tá soltando a suspensão agora. As rosquinhas ali. Aproveitar pra dizer que essa suspensão é da D2 Race. É uma Koi Over. Essa marca aqui, ó. É patrocinadora nossa. Uma marca lá de Taiwan. E tem representante aqui no Brasil. O pessoal da Dubstore revende oficialmente. Essa suspensão, suspensão top demais, galera. E eles tem pra vários modelos de carro. Então, se vocês quiserem também uma suspensãozinha top, assim. A gente tá regulando ali. É como se fosse uma suspensão de rosca. Mas é uma Koi Over, porque é todo o conjunto. Mola e suspensão. Deixar o sitezinho aqui embaixo, vocês entram lá. Que, mano, é top demais. O carro já tá na carretinha. A gente tá um pouco atrasado, porque eu acabei esquecendo as rodas do carro em casa. Então eu tive que ir lá buscar. A gente perdeu uns 40 minutos aí. E o sol já tá se pondo. Já é quase 4 horas da tarde. Então, se a gente demorar muito, galera, não vai dar tempo pra gravar. Porque não dá pra gravar no escuro. Se bem que no escuro, né, ia dar pra ligar os neons. Mas, enfim. A gente quer gravar no claro porque é mais bonito. Então tá tudo pronto. Vamos direto pra lá pra gente conseguir gravar. Vou dar uma testada no carro agora. Vamos ver se ele tá bom pra andar, né? Aproveitar que o sol tá quase se pondo. E daqui a pouco não tem mais luz. Então eu vou agilizar aqui o negócio. Pra gente não perder tempo. Tá com o parceiro Leandro aqui. A gente fez um ajuste agora na suspensão. Caraca, o que que eles fizeram aqui? O carro tava pegando muito na lata. Então a gente teve que levantar. Cês viram aí como é que funciona o processo? É bem simples. Apesar de que a gente vai ter que fazer mais alguns ajustes ainda pra deixar o carro 100%. Mano, eles mudaram a pista aqui. Tá difícil. Então vamos dar uma testada e ver se vai dar certo. Você tem medo não, tá? É, da última vez tu bateu, né? Então, deu receio. Olha como pega, cara. Pô, mas isso faz tempo. Faz um ano, cara. Um ano atrás. Um ano atrás eu era, meu Deus, um amador total. Não que eu seja profissional agora, mas... Nossa, era muito ruim um ano atrás, cara. Um ano atrás eu era, meu Deus, um ano atrás. Um ano atrás eu era um ano atrás. Um ano atrás eu era, meu Deus... Olha, o carro tá top, vamos com tudo pro SDB, só como a gente já tá aqui, a gente vai fazer um vídeo diferente também, nosso parceiro Tic aí, ele é meio doido né, só um pouco, a gente viu uns vídeos na internet, aí eu gosto de inventar esses vídeos que eles fazem na internet né, tem um que o cara sobe em cima do teto e eles fazem um drift, a gente vai tentar, é ruim né, é horrível, nós vamos tentar fazer a mesma coisa, vai, tenta zumbi primeiro, uma vez vai dar certo, mano, você não vai dar certo, faz o tênis ou o caramba, vai estragar a minha plotagem o tênis, tá o cabelo, tem que tapar o cabelo ao mesmo, tá e o pé, vai amarra com o pé, não, não precisa do pé mano, vai aqui ó, apoia o pé no aerofólio, tá aqui? É, não quer botar, tira o tênis, não, não, melhor assim ó, daí fica aqui ó, se tu botar os dedos aqui ó, não, cê é louco, aqui ó, tá ótimo, tem certeza? de boa, tá muito preso aqui, velho, sério, o tique por conta e risco tá subindo aqui a responsabilidade, nós vamos fazer só um zerinho de boa, pra gente ver se vai dar certo isso mano, não dá pra fazer um drift igual eu fiz agora, entendeu? vamos ver né, vamos ver se vai dar certo isso aí, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, tem? Mentira! Prefere pro lado direito ou pro lado esquerdo? Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Tanto faz. É, acho que é mais fácil, tá. Cara, isso aí, eu vou tentar começar bem devagar, tá? Pô, tá bem preso, pode dar, tá muito bem preso, sério. Pô, é mais legal que fazer drift isso aqui mano, ficar aqui em cima. Mano, tu não caiu, então acho que deu boa né, deu boa, deu boa. Confesso que é mais legal que pegar carona dentro do carro. Ah não, com certeza né, é tipo drift comersível, pior né? É. Tá, seguinte, será que a gente consegue evoluir agora, fazer alguma... Acho que dá, acho que dá. Uma transição, não, meio perigoso né cara. Eu queria fazer fora do carro, o problema é que eu não trouxe meus equipamentos pra fazer estilo cowboy, sabe que eu fico aqui com a perna pra fora, só que eu não trouxe nada, então não tem como fazer porque meu pé não alcança o acelerador, eu precisaria de um extensor. Tá, o que que a gente faz agora? Oito, ali, a pista lá. Começamos por oito, se der certa transição a gente vai fazer uma volta só mano, porque eu sou cagado, né. Imagina youtuber Brumbara atropela seu amigo fazendo drift com ele no teto. Mano, ia ser muita notícia e a gente ia ser no Jornal Nacional. Espero que isso não aconteça. É uns 100 mil inscritos só ali no vídeo. Sim, aí o processo que eu ia tomar não vale a pena não. Tá, vamos de novo, vamos fazer o oito agora e é isso aí, bora. Luiz, tá ouvindo aí? Tô. Seguinte, agora a gente vai fazer o oito então. Isso. Oitinho. Pra gente testar a transição. E aí? Suave mesmo? Suave mesmo? Suave mesmo? Suave mesmo. Ah, cara, é muito massa, velho. É, Tiki, essa aqui é a marca dos pneus, mano. Não acredito que a gente fez isso contigo em cima do carro, sério. Cara, essa era uma daquelas coisas que eu achei que eu nunca ia fazer no drift, que eu nunca ia achar alguém retardado o suficiente pra subir em cima do carro. Muito menos eu que ia estar em cima do carro. Eu achei, achei, achei o cara. Seguinte, cara, de boa mesmo, mano? De boa, de boa. Sério mesmo? Tá, agora será que a gente faz essa volta do jeito que eu fiz antes, moendo, muita, muita velocidade, ângulo, vai? Vai, vai, bota aí que vai. Galera, acho que vocês devem estar vendo o vídeo todo porque esse vídeo é ridiculamente idiota. Pessoal, não façam isso em casa, por favor. Não preciso avisar, né? Mas se por acaso a sua mente imbecil pensar, ah, vou fazer isso em casa. Cara, não faz. Por quê? Porque não é pra fazer isso em casa, entendeu? É muito tolo o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô sem capacete, ali tem esse capacete, mas a gente é bom no que faz, né? A gente é dublê profissional. Dublê profissional. Seguinte, então vamos lá, né? Vamos posicionar as câmeras, porque agora esse aqui, nossa, isso aqui vai fechar com chave de ouro, mano. Se aqueles caras acharam que estavam abalando, com aquele videozinho, fazendo aquela curva com o cara em cima do carro, isso aqui vai abalar as estruturas da internet, mano. Já é. É, tô com medo, mano. Tô com medo pra caramba. Pior que se der merda, a responsabilidade é minha. Apesar de que ele falou que é de boa. Vou pegar a câmera aqui. Nossa. Vamos lá, né? Vamos confiar na força dos braços dele. Confiar na minha habilidade pra não cometer nenhum erro. Porque é o seguinte, não é muito fácil, não. Eu não posso fazer nenhuma transição brusca. Eu não posso fazer nada errado, assim. Eu tenho que fazer um negócio certinho, muito suave, porque se eu jogar o carro, tipo, muito bruscamente, é chance de dar merda. Então, vamos concentrar agora, fazer a coisa bem feita. Galera, jamais façam isso que eu vou fazer agora no Drift. Mano, coisa de John. Então é isso, galera. Segurança, firme? Firme. Jesus. E aí? De boa? De boa. Dá pra ir mais rápido? Dá. Se quiser fazer a última transição ali, dá pra dar. Certeza? Certeza. Nenhum perigo? Não. Mano, eu não canso de perguntar, né? Mas... Mano, eu não consigo andar direito contigo de cima do carro, velho. É sério, eu não consigo. Não consigo, não consigo. Galera, e aí? O que que tu achou, mano? O bagulho é tenso ou é de boa? Animal, animal. Não, mas é de boa? Parece que vai ser muito, muito arrepiante, porque dá muito medo, mas chega na hora, é só adrenalina, diversão, que só dá vontade de... Não, mas a questão é que a galera deve estar pensando. Cara, vocês são retardados e idiotas, porque se isso o cara cai ia dar merda. Ah, retardados e idiotas a gente é. Não, é, mas tipo assim, ali em cima fica seguro? Fica, fica bem seguro. Fica bem preso, né? O pé fica preso nos aerofólios ali na base do aerofólio. Então a mão fica bem firme. A mão presa nas colunas e fica bem preso. É, aquele negócio, eu tava com muito medo, muito medo mesmo. Tipo assim, eu já me arrependi de ter feito esse vídeo. Tipo, já me arrependi mesmo. Foi arriscado. Então, mano, dá o joinha que ficou demais. E eu não consegui acelerar. Vocês viram que no vídeo eu vinha bem devagarzinho, pra não fazer uma transição muito, sei lá, repentina, iniciação. Eu fui puxando o freio de mão bem devagar, porque eu tava com medo, cara. Eu tava com medo, mas... Bem, deu tudo certo. Deu tudo certo. Ele tá vivo, olha só. Ele tá vivo, ele tá vivo. É verdade, eu tava com mais medo de ti. Porque se dar merda, a responsabilidade é minha, né, cara? Mas galera, é o seguinte. Se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa o joinha aí. Porque, porra, deu trabalho fazer esse vídeo, né? E se vocês não são inscritos no canal, mano, se inscreve aí. Porque eu falei que tinha umas ideias idiotas. Tá vindo umas ideias idiotas aí. A gente vai gravar um vídeo mais louco ainda. Sem ninguém no teto, tá? Só pra explicar. Essa foi a primeira e única vez, porque... Já era, mas o negócio ia. O pessoal tinha falado pra eu amarrar, a Evelyn não era o fólio. E eu achei uma ideia meio estúpida. Fiz uma coisa muito parecida, né? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti